Vamos estar em Faro para dar um workshop de Marketing Digital 360. Este evento vai decorrer em parceria com a Academia de Formação EWP no Hotel Eva em Faro, no dia 25 de Fevereiro, todo dia. Portanto, vai ser uma formação intensa, um workshop direcionado para resultados, para a parte prática, desde a parte estratégica, a parte tática e a parte técnica. Construir o seu plano de Marketing Digital, como fazer o seu website, otimizar para mobile, ferramentas de mobile marketing, produzir conteúdos e vídeo para as redes sociais e para o seu blog, comunicar eficientemente por e-mail, aparecer em destaque no Google, medir a analítica, enfim, todas estas áreas de uma forma integrada e de uma forma preparada para conseguir responder às necessidades do seu negócio. Por isso, inscreva-se já neste workshop com lugares limitados e pode ver mais informações no link disponível no vídeo. Obrigado. Obrigado.